Boa tarde a todas, todos e todes. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos novamente. Agora a gente inicia o período da tarde do terceiro seminário. Eu vou me audiodescrever novamente, para as pessoas que não estavam pela manhã. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, uso óculos de grau, arredondados. Estou com a camiseta branca do evento, escrito terceiro seminário de psicologia e pessoas com deficiência. Uso uma calça vermelha, sou uma mulher sem deficiência e sou conselheira do CRP12 e estou aqui fazendo a abertura desse espaço. A gente inicia agora o período da tarde com uma apresentação cultural. Queremos agradecer muito o Grupo Bem Galantes pela participação no nosso evento. E eu vou trazer aqui algumas informações sobre a apresentação. Convidamos a todas as pessoas presentes para a apresentação artística do Grupo Bem Galantes, Companhia de Dança, diretamente da Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC. O grupo tem sido um convite para pessoas com deficiência habitar espaço no território artístico, trazendo a mensagem de que a dança é para todos. Com a coreografia, eu quero que o mundo me veja. Coreografado pela Mara Cordeiro. E temos aqui as bailarinas e bailarinos que eu vou nomear. Tuane, Maria, Agatha, Diego, Gilda, Rosângela, Marco, Arlã, Tayla e Silvia. O Grupo Bem Galantes também está no Instagram e a gente vai divulgar o arroba. Arroba bem, B-E-N, ponto, galantes. Muito bem. Agora vamos lá. Eu vou apresentar uma breve descrição do espetáculo, conforme trazido aqui. Bailarinos dispersos pelo palco, vestindo um figurino, pantalona creme, colã e camiseta preta. Iniciam sua performance com suas bengalas. Ao soltarem as bengalas, realizam movimentos sincronizados por grande parte da música. O grupo também realiza movimentos de improviso, no qual cada um produz seu próprio movimento. Eатель do espetáculo para geek também. A vida é issoマシamente impressionado. O ataque é o que você sempre fez com sua performance. E-em- Seal de massacral, e-em-чесa-se, e-em-se, o ataque é um humor. Amém. 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 Gente, que lindo. Muito obrigada. Agradecemos a apresentação.